Olá turminha, mais aulas anteriores e isso a gente viu o quanto era importante cuidar da saúde, né? Como alimentar-se bem, dormir, dormir, o domínio, o dia, o dia, praticar esporte, não foi isso, lembra? Agora, ó, pra gente finalizar aqui essa parte dessa atividade, vocês vão responder algumas perguntas, tá? A primeira pergunta diz assim, você come frutas ou verduras na maioria das refeições? Sim ou não? E aí, estão comendo frutas, estão comendo verduras, sabe o quanto é importante, não é? Elas são muito importantes para manter a nossa saúde em dia, para tornarmos, ficarmos mais saudáveis, mais fortes, mais dispostos. Então, não deixe, não deixe de comer, porque ainda não está comendo diariamente ou nem uma vez por dia, comece aí, tá bom? Então, vocês respondem essa pergunta. A outra, você escove os dentes depois das refeições? Sim ou não? Quando toma café, escove os dentes? Depois de ouro, escove os dentes? No jantar? Depois de jantar? Quando vai dormir, escove os dentes? Responde aqui. Você dorme no domínio oito horas por noite? Quem será que está dormindo mais de oito horas? Quem não está acordando no outro dia? Logo cediu para a gente se encontrar. Quero saber, hein? Você tem tempo para brincar ao ar livre? Sim ou não? Você lava as mãos antes das refeições? Lembra que lavar as mãos agora a gente precisa ainda mais ter esse cuidado? Porque quanto mais a gente lavar ou passar álcool em gel, a gente está se protegendo. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Tenho certeza que vocês estão bem lembrados e estão praticando isso também. Você tem tempo para descansar? Sim ou não? Você pratica atividades físicas? Quem está aí em casa, quem está assistindo as aulas de tudo ali, está acordando para fazer a aula de educação física? Então, logo vou marcando aqui. Você tem hábitos diários de higiene? Sim ou não? Ou seja, estou comprando os copos de renda? Tem? Responde aqui. Você tomou alguma vacina recentemente? Sim ou não? Responde aqui. Então, depois, vocês vão responder essas duas perguntas. A primeira vez. Os hábitos mencionados são importantes para crescerem com saúde? Tudo isso aqui. Todas as perguntas que eu fiz aqui são importantes para vocês crescerem com saúde? Então, vocês respondem. Escreva o nome de uma atividade física que você pratica ou gostaria de praticar. Ou que você já faz ou que vocês gostariam de fazer. Aí escrevem aqui. Não é legal? Então, se alimentem bem. Tudo bem para ficar com a saúde em dia. Tá bom? Tchau, tchau.